Prevendo a venda de Marcos Leonardo para Lázio, Santos contrata o argentino Julio Furt para ser o seu novo camisa 9. Mas e aí, HB, o que você acha desta contratação? Falaremos sobre ela agora mesmo aqui no canal HB Santos TV, após o recadinho do nosso anunciante. Apenas 10 segundos, fique ligado. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. PagBet. Acertou. Está pago. Se você ainda não se cadastrou na PagBet, se cadastre agora mesmo através do link que está na descrição do nosso vídeo. Em menos de um minuto você consegue se cadastrar sem a necessidade de verificar documentos. Basta apenas ser maior de 18 anos. Aqui na PagBet você faz saques rápidos via Pix, além de apostar com segurança, sem utilizar dinheiro, comprometido. Então, faz a sua fézinha na PagBet. Se cadastra no link que está na descrição. E vamos nessa. Vamos falar do Santos. Pois é, pessoal. O GE acabou de fazer a publicação que diz o seguinte. O Santos contrata o centroavante Júlio Furque, do Atlas do México. O argentino de 33 anos pode ser a opção para a possível saída de Marcos Leonardo. O Santos acertou a contratação do argentino Júlio César Furque, que atua no Atlas do México. O jogador de 33 anos era um dos nomes analisados pela diretoria. O contrato dele com o Peixe será de dois anos. Aqui tem uma leve contradição do GE que diz o seguinte. A chegada de Júlio Furque não tem relação com a possível saída de Marcos Leonardo. Apesar do interesse do mercado externo no centroavante, o Santos acredita que precisa reforçar o seu setor de qualquer forma. Primeiro eles falam que prevendo a venda de Marcos Leonardo e agora eles falam que não tem relação com a possível saída de Marcos Leonardo. Então há uma contradição aqui, pessoal. Mais abaixo a matéria diz o seguinte. O Peixe chegou a um acordo com o jogador e o Atlas do México para contratá-lo. Ele é aguardado no Brasil o quanto antes para exames e assinatura do contrato. Então agora vamos falar deste jogador. Eu sei que vocês querem conhecer um pouco mais, querem saber a minha opinião, o que eu penso desta contratação. Lá vai, tá, pessoal? Eu já falei para vocês aqui que sempre que o Santos anuncia a contratação de um jogador que eu não conheço, eu procuro, antes de fazer um vídeo para falar sobre este atleta, assistir aos melhores momentos deste nome em questão. Não aqueles highlights que nós vemos aí constantemente no YouTube. Os últimos jogos, os melhores momentos deste atleta atuando, jogando, mostrando ele, progredindo nas jogadas. E eu assisti aí aos melhores momentos. Primeiro eu fui lá no Transfer Market para ver aí os últimos jogos dele com a camisa do Atlas. Vi lá o desempenho. Eu vi que ele tem em 17 jogos, na temporada 2022-2023, ele tem 4 gols e uma assistência em 17 jogos, tá, pessoal? Então, o número considerado um pouco baixo para um centroavante. Mas olhando os melhores momentos dele em ação, jogando ali pelo Atlas, eu vi que é um centroavante muito oportunista, além de ter uma boa estatura. E quero lembrar para vocês que na coletiva de pós-jogo, na vitória do Peixão contra o Goiás, Paulo Turra destacou a necessidade de elevar a altura dos nossos jogadores. Então, acho que a nossa diretoria faz esta contratação com base nas declarações do Paulo Turra, de que nós precisamos de atletas com uma boa estatura, tá, pessoal? Muito oportunista, sabe fazer gol, tem muita disposição. Então, se já contratou, mesmo não conhecendo o atleta, vou falar um negócio para vocês. Parece ser um bom jogador. Vou deixar os melhores momentos de uma partida deste atleta nos comentários, tá bom, pessoal? Então, assiste e deixa nos comentários o que você achou do atleta. Espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo. Júlio Furck, seja muito bem-vindo ao Santos, o maior clube do mundo. Vamos nessa, à noite eu estarei de volta para falar um pouco mais aí do Peixão. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via PIX. Pague e bete. Acertou. Tá pago.